O sinal é bem claro. Jefferson não está mais motivado no Botafogo. Do telefone sem fio ao Vinegro, o erro de comunicação é do clube. Não se convoca por e-mail o capitão do time para uma partida decisiva. Jefferson tem razão ao criticar o diretor de futebol, o Wilson Gotardo. Mas poderia ter jogado no Pacaembu. O goleiro chegou ao Rio na noite de quarta. Se fosse direto para São Paulo, ainda teria 24 horas de descanso. É claro que ele tem o direito de não jogar, mas o episódio acusa, sim, falta de motivação. Há mais de 10 anos, Jefferson, um dos goleiros mais regulares do futebol mundial, sempre se mostrou, tecnicamente, acima da média no Brasil. Agora, com atraso, assume merecidamente a posição de titular na seleção. Por isso tudo hoje, com o posicionamento que ocupa no futebol brasileiro, o Botafogo é pouco para Jefferson. E ele sabe disso.